Os alertas de desmatamento na Amazônia caíram 34% no primeiro semestre do ano. No mês de junho, a queda chegou a 41%. A queda foi de 33,6% no primeiro semestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Na comparação entre junho de 2023 e junho de 2022, a redução de áreas sob alerta de desmatamento foi de 41%. É algo que nos anima porque é uma tendência de queda que estruturalmente aponta na direção das metas que foram estabelecidas pelo governo. Os dados foram coletados pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, o DETER, do Instituto de Pesquisas Espaciais. O DETER é um sistema de alerta rápido que produz sinais diários de alteração na cobertura florestal para áreas maiores que 3 hectares. O objetivo é dar suporte à fiscalização e agilizar o combate a crimes ambientais. Três estados da Amazônia Legal que apresentavam uma tendência de alta no desmatamento registraram redução significativa. Em Rondônia, houve queda de 55,8%, Amazonas 55,2% e Pará 32,6% de redução nos índices de desmate. Mato Grosso foi a exceção à regra e apresentou alta de 7,1%. O Cerrado, segundo o maior bioma do país, em extensão, mostrou aumento de 21% nos alertas de desmatamento na comparação com o primeiro semestre de 2022. Mas ainda assim, um número positivo, já que no mês anterior, a tendência era de um aumento de 35% nos alertas. O IBAMA intensificou o trabalho nos dois biomas e só entre janeiro e junho aplicou 2,3 bilhões de reais em multas na Amazônia e 118 milhões de reais em multas no Cerrado. Vejam o que uma decisão política, o que uma postura ética é capaz de fazer. Todos esses instrumentos, todas essas ações têm a ver com uma decisão política e uma postura ética, de permitir que o IBAMA faça o seu trabalho, que o ICMBio faça o seu trabalho. Para o governo, os dados mostram que as medidas de emergência surtiram efeito, mas que ainda há um grande desafio pela frente. Existe todo um pacote de medidas a serem lançadas pelo governo federal, articuladas ao longo desses anos, para que a gente possa acompanhar essa redução que se espera e a gente chegar finalmente ao desmatamento zero até 2030, que é a meta do governo.